Ah lá, o Gugu vai andar de caiaque, ó meu Deus, ele caiu Tá, eu ainda tô triste, mas eu vou contar essa história No meu condomínio tem esse lago enorme aí que eu amava, mas hoje em dia eu odeio E nessas regiões aqui, colocaram um caiaque Eu nunca tinha andado na vida, eu sou pobre, claro que eu ia querer andar Aí nesse dia minha família tava jovem E repara do jeito que eu tava, bonezinho e óculos Aí meu tio foi pro primeiro pra ver se era seguro, tá ligado? Aí ele voltou falando, meu Deus do céu, é incrível, vocês tem que andar Aí a Manu falou, pode ir pra O Gabinha falou, pode ir pra A Jennifer falou E eu falei, tio, arruma isso aí que eu sou o próximo, hein Foi o Gabinha e a Manu na minha frente É, eu fiquei mó bolado, né? E eu acho que o tio percebeu isso Tinha quatro caiaques, dois funcionavam e dois tavam quebrados O que tava quebrado, tava quebrado em uma região que não fica dentro da Aí meu tio testou e não morreu Ele falou, vai, fio, pode ir E daí eu fui, né? E chegando mais ou menos naquela região, eu ouvi meu tio gritando Fio, volta que tá afundando Mas era tarde demais Começaram a gritar por causa do meu chapéu que tinha caído E quando eu voltei, eu lembrei que eu tava de óculos E eu perdi o meu óclinho O meu óclinho!